Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lêcia e o vídeo de hoje é vídeo de perfumes. Eu completei a coleção de colônias da Caudalie e finalmente tenho todas as colônias e o perfume. Esse vídeo é pra servir de guia caso você esteja na dúvida e não sabe qual que é a colônia da Caudalie que você vai investir. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, falar de notas, falar da minha percepção pessoal sobre cada uma delas. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição o link pra cada uma dessas colônias. Usando os links parceiros é um modo de você ajudar o canal a continuar ativo, eu ganho uma pequena comissão caso você use os links. Você pode usar os links pro perfume, mas também pra outras coisas que tem lá dentro do site da Caudalie. Lembrando que o site da Caudalie tem pontuação, tá? E conforme você vai pontuando, os produtos que você troca no clube, no My Caudalie, são produtos full size. Então já teve colônia dessas aqui que eu peguei com pontuação, eu não paguei, tá? Vou deixar os links todos aqui embaixo no box da descrição. Vou começar pela flor de vinha, que é essa daqui que é um verdinho mais um verde folha, porque tem duas, né? Pra vocês não confundirem as cores. Essa daqui é a flor de vinha e essa daqui é a o de vinha, tá? Então eu vou começar falando dessa daqui, que de todas as colônias que eu tenho daqui é a que eu menos gosto, mas não porque o cheiro dela é ruim, tá? Mas a fixação dela em mim é, gente, sem brincadeira, 15 minutos, eu já não tô mais sentindo o que tem aqui. Eu gosto muito dela pra passar pós-banho, tanto que deu pra ver que eu usei bastante. É um cheiro muito gostoso, ela tem notas de tangerina, cedro e toranja, segundo lá o site da Caudalie. Algumas informações eu peguei do site da Caudalie e outras eu peguei lá no Fragrantica, tá? Então ela tem essa pegada assim mais fresca, mais cítrica, é um ótimo cheiro pro verão, só que ela não tem uma fixação tão boa, tá? E ela é sim extremamente fresca e cítrica, só que quando eu passo em mim eu sinto um cheiro de frescor de hortaliça. Eu acho que ela tem essa pegada cítrica, terrosa e pra mim ela tem um cheirinho que me lembra coentro, orégano, hortelã, fresco, sabe? Quando você vai tirar ali da sua hortinha, ela tem esse cheiro de hortaliça, então ela tem um cheiro verde, terroso, fresco, cítrico. É muito boa e eu anotei aqui também que ela me lembra cheiro de pepino. Pra falar a verdade ela me lembra um drink que eu gosto bastante, que é um drink feito de pisco, limão, pepino e hortelã. E pra mim ela me lembra exatamente o cheiro dessa bebida, que é uma bebida muito boa, que eu gosto, tá? Então se você quiser entender a pegada, é essa pegada. Fresco, cítrico, terroso, com cheirinho ali de hortaliça e pepino. Muito bom o cheiro, tá? É uma pena que ela não projete muito, não exale, não fique muito tempo na minha pele, tá? Próxima colônia é a Odavinha e esse já é o meu segundo frasco, porque eu estou obcecada nessa colônia, porque ela é maravilhosa. Também nessa pegada de cheirinho verde, cítrico, mas ela, eu acho que ela é um pouquinho mais, um pouquinho mais complexa. Ela tem outras coisas. As notas que diz, lá no site da Cordali falou que ela tem nota de lírio, tá? Mas eu não sinto o cheiro de lírio, aí eu fui fuçar no Fragrantica. E no Fragrantica diz que é almiscar branco, íris e bergamota, tá? Então íris, ok. Lírio, eu não sinto o cheiro de lírio nela, não. Então, ela tem a mesma pegada de ser cítrica e fresca, só que ela puxa um pouquinho mais pro especiado. Ela tem algum quê de especiaria aqui dentro e ela também é terrosa. E o cheiro é maravilhoso. Eu me lembro que em algum vídeo de perfumes, tinham me deixado um comentário falando que tinha um perfume da Dior. É parecida com a colônia verde de Codali. E eu me lembrava do nome da colônia, mas eu não lembrava qual das duas que é. E aí eu estava esses dias na Sephora, eu sempre dou uma olhadinha nos produtos que estão no Outlet, né? E se eu não me engano, foi no final do ano passado, na Black Friday, que eles estavam colocando bastante produto pra... pra... bastante perfume, né? Num preço mais... mais em conta. Estava lá a colônia, agora eu não lembro se é colônia, se é perfume. Cruz Collection da Dior, que se chama Escalha Portofino. E ela tem exatamente o cheiro dessa daqui, tá? É o cheiro da Odevinha. O cheiro muito parecido. Lembra que eu estava lá no caixa? Eu peguei e olhei, fui olhar no comentário e falei assim, será que é essa daqui? Aí eu vi que era aquela. E senti o cheiro, pelo menos assim, na tampa e as primeiras borrifadas. É muito parecida com essa daqui da Codali, gente. Mas é igual. Eu tive a mesma percepção do seu perfume verde, fresco, cítrico, com uma pegadinha floral e especiada. Então, a Escalha Portofino da Dior é praticamente igual com essa daqui da Codali, tá? E como eu já falei que eu estou obcecada nessa colônia, em dias muito quentes, ela tem sido a minha colônia favorita porque ela não conversa com a minha enxaqueca. Então, eu uso para ir para academia, eu uso para sair de manhã, tarde e noite, principalmente quando é verão. Ela é uma colônia fresca, mas eu gosto muito dela, tá? E a grande maioria das colônias de Codali, só não o perfume, tá? Mas as colônias, o cheiro que você sente quando você passa, normalmente não é o cheiro que vai evoluir e virar outra coisa. Não acho que isso seja ruim, tá? Então, o cheiro que eu passo e o primeiro cheiro ali que abre, depois que seca, continua sendo o mesmo cheiro. Essa daqui já tem uma fixação um pouquinho melhor. Eu sinto ali que ela fica tranquilamente umas duas, três horinhas ali no meu corpo. Depois, vou retocando porque esse também é o intuito da água de colônia, né? O perfume geralmente tem uma fixação melhor, mas as eau de toilettes ou as águas de colônia são o mesmo para a gente ficar retocando, né? Então, essa daqui fica duas, três horinhas e é uma colônia que recebo muitos elogios. É por essa daqui e eu recebo um elogio, que eu adoro, né? Próxima colônia, Tedevinha, que também é uma colônia maravilhosa. A Tedevinha tinha a colônia, o óleo e tem o gel de banho. Para falar a verdade, de todos esses que eu estou falando aqui, todos têm o gel de banho. E os géis de banho têm um precinho um pouquinho mais em conta, né? E o cheiro é bem fiel ao cheiro do que tem aqui. É óbvio que em termos de fixação, não vai se comparar o cheiro do sabonete, que vai ficar no corpo, com o cheiro da Ofraich, da colônia. Mas os cheiros são bem fiéis. Essa colônia tem notas de chá, flor de laranjeira, jasmin, uva, néroli, gengibre, almíscar, notas amadeiradas e mel. E para mim, o que eu sinto mais aqui é mel, gengibre e nota floral, tá? Um pouquinho de cheiro de chá, um pouquinho de cheiro de uva, mas é mais gengibre, mel e nota floral. Eu às vezes consigo até sentir o gosto do mel assim na ponta da língua, sabe? É um cheiro doce, mas é um adocicadinho de mel gostoso. Essa colônia para mim me remete a uma coisa assim mais sensual. Ela tem essa pegada de sensualidade. E assim como eu falei lá no vídeo que eu falei do Pafan de Vans, que infelizmente foi descontinuado, é uma sensualidade quente, que vem assim com calor, sabe? E para mim, ele é para ser usado à noite. É noturno. Eu acho que ele tem muita carinha de perfume, tá? É colônia, mas ele tem uma carinha de perfume esse daqui. Extremamente sensual, cheiro gostoso de gengibre, mel e alguma flor ali, mas é floral branco, tá? Muito, 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 muito bom. Próxima colônia, que é a queridinha da minha vida. Gente, como eu amo essa colônia, que é a Rose de Vinha. E ela tem uma proposta de ser uma colônia fresca de rosas. As notas dela são rosa, groselha, preta, almíscar, magnólia e âmbar, tá? Mas para resumir, é uma colônia de rosa. Ela tem cheiro de pétala de rosa fresca. Eu acho que eu já disse isso em outro vídeo. É como se você tirasse uma pétala de rosa fresca e cheirasse a pétala de rosa. É exatamente, exatamente esse cheiro. E eu julgo ela sendo um cheiro, assim, mais romântico. Então, é para quem tem um pezinho na fragrância de rosa, mas na fragrância mais fresca de rosa, tá? Então, é um cheiro belíssimo de rosa fresca, que eu gosto de usar no meu dia a dia. Eu acho que ele vai muito bem de manhã e à noite. Pode ser de verão também, mas pode ser de inverno. Geralmente, o que eu faço é usar no meu dia a dia, nos dias de calor, de verão, eu estou usando a Oda Vinha. E nos dias de inverno, eu uso a Rose de Vinha, tá? E também, esse daqui é o meu segundo frasco. Esses dois eu fico sempre revezando, dependendo da minha personalidade ou dependendo da temperatura do dia, tá? Mas eu ouso dizer que essas duas aqui são as minhas favoritas. Por muito tempo, eu hesitei em comprar a Soleil de Vinha, porque ela é uma colônia de cheiro de coco. E eu não sou uma pessoa do cheiro de coco, porque geralmente, notas de coco me deixam enjoada, me dão dor de cabeça. Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu sou a pessoa da enxaqueca. Então, assim, algumas fragrâncias, principalmente coisa muito doce ou um floral muito pungente. Sabe aquele floral que vem e dá um soco no seu nariz? Mexem com a minha enxaqueca aí, depois mexem com o meu estômago e vira, assim, um bololo de coisa que eu não consigo usar. Então, eu nunca fui uma pessoa muito fã de nota de coco. São pouquíssimas coisas com nota de coco que eu gosto, tá? Eu já falei da água de coco de L'Occitane, que foi... Eu me surpreendi em ter gostado dela, inclusive. E depois de gostar da água de coco da L'Occitane, que eu resolvi arriscar nesse daqui. Lá no site do Tocodaly diz que é água de flor de laranjeira, jasmin e coco, tá? Lá no Fragrântica fala que é baunilha, coco, citrino, doce, floral branco, lactônico, tropical e atalcado. O que eu sinto bastante é um cheiro de coco. Mas não é aquele cheiro de coco que parece coco sintético. É como se fosse cheiro de coco mais fresco dentro de alguma coisa cremosa. Não sei se é um creme de baunilha, não sei o que que é. Eu sempre falo aqui, gente, vídeo de perfume é vídeo de devaneio. Sabe quando você pega um figo e corta e ele não está extremamente maduro ainda? Figo, fruta, você corta. E aí, entre a casca e a polpa, ele é branquinho e às vezes sai um leitinho da casca, sabe? Ele tem pra mim esse aspecto, desse cheiro, dessa parte meio leitosinha do figo, perto ali do cabinho do figo. Com coco, com baunilha, com alguma coisa que é muito cremosa. Alguma coisa que me lembra algum tipo de leite, mas um leite vegetal. Não sei se é amêndoa, não sei se é esse que eu falei que é o leitinho que sai dali perto do cabinho do figo quando você corta ele no meio. Enfim, alguma coisa que pra mim é cremosa, tem cheiro de leite, talvez seja cheiro de amêndoa, cheiro de leite de amêndoa, não sei. Coco e baunilha. Acho até sim também que ele é um pouquinho sensual, tá? Ele tem uma carinha de verão, mas eu não sinto que ele é um sensual quente, igual o TD Vinho. O TD Vinho é um sensual quente. Esse aqui é um sensual tropical, assim... Eu imagino uma pessoa num resort, curtindo um resort ao inclusive 5 estrelas, sabe? E esse seria o cheirinho pra sair pra tomar um sol ali na beira da piscina do resort. E não conversa com a minha enxaqueca, tá? Só que eu não uso ele em dias muito, 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 muito quente. Aquele quente, quente, super quente, sufocante, eu não gosto. Mas se tiver um dia ali de verão mais gostoso, mais tranquilo, com aquela brisa batendo, aí eu gosto desse perfume. Próximo e último, esse daqui é o último lançamento de perfume de Caudalie, que é o Ange de Vinha, tá? Esse daqui, diferente das outras, ele tem essa parte aqui, ela é meio fosca, tá? Tem, todos eles têm essa textura de uvinha aqui, mas só pra gente poder comparar, todos são com o nome aqui transparente. Mas o Ange de Vinha, nessa parte aqui, ele tem tipo uma parte fosca, tá? E aí esse daqui é o Eau de Parfum, o Light Fragrance. Todos os outros estão escritos como Eau Freiche e Fresh Fragrance. E esse daqui é um Eau de Parfum, Light Fragrance. Então mesmo sendo um perfume, não é aquela master, hiper, ultra fixação. Ah, e falando em fixação, o único que não tem a fixação muito boa das colônias é esse daqui. Que em mim, gente, sério, 15, 20 minutos eu já não tô mais sentindo o cheiro dele. Eu sinto durante a próxima hora, só que só assim rente a pele. Então em 10, 15 minutos parou de projetar o cheiro e eu sinto ainda nessa próxima, dentro do período de uma hora, mas só rente a pele. Os outros, todos eles ficam de duas a três horinhas o cheiro, tá? Na pele. Os que exalam mais é T de Vinha e O de Vinha. Mas voltando aqui no Ange de Vinha, que é o perfume, esse daqui, ele tem notas de uva, framboesa, neroli e patchouli. E eu me apaixonei por ele quando eu vi, provei, só que depois, quando eu comprei, eu comecei a não gostar dele. Dá pra entender a pessoa? Não dá pra entender a pessoa. Porém, eu vou explicar. Esse daqui, eu falei que todas as outras colônias, assim que você passa, o cheiro que abre é o mesmo cheiro que vai continuar, mesmo depois ali que ela secar e assentar no seu braço. Esse daqui é o único que ele dá uma evoluída no cheiro. Então você passa e eu gosto de como ele abre. Mas depois, eu começo a não gostar dele, porque ele tem, assim, uma pegada bem doce, docinho frutadinho, sabe? Não chega a ser um perfume adolescente, mas é doce frutado. E muito doce, assim, pro meu gosto, pro meu olfato. Então ele tem notas de uva, framboesa, neroli e patchouli. E assim que eu passo, eu sinto que ele tá mais bem misturado com essas outras coisas. Esse daqui, assim que eu passo, ele tem um cheiro muito gostoso. Ele tem, de fato, um cheiro muito bom, porque parece que ele é um floral frutado. E aí, esse floral frutado dele é muito gostoso. Só que quando ele assenta, a parte floral, pra mim, vai embora e fica só doce frutado. Mas doce, doce mesmo, o doce que parece que tem açúcar. Docinho e frutadinho. E aí, fica pegando entre a framboesa e a uva. E doce. Doce, 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 doce. Esse daqui, conversa com a minha enxaqueca. Se você tá em dúvida do anjo de vinha, eu recomendo que você prove. Ou se você prova e gosta, conta aqui pra gente embaixo nos comentários. Não só desse daqui, como de qualquer outro que eu falei aqui. Se você tiver uma percepção diferente, ou se você tiver, por exemplo, alguma comparação com algum outro perfume que você goste, deixa embaixo aqui pra gente nos comentários, pra esse vídeo servir como se fosse um guia. Porque, às vezes, pra mim, no meu olfato, ele não é tão bom. Mas pode ser que você ame. Então, fale dele ou de algum outro que você goste aqui embaixo nos comentários. E se tiver algum desses que te lembra algum outro perfume que é famoso, alguma inspiração, aproveita e deixa pra gente aqui embaixo nos comentários também, tá? Mas o anjo de vinha, pra falar a verdade, eu não sou muito fã dele, não. Eu gosto do primeiro cheiro. Ó, tanto que ainda tá gostoso, tá ok. Mas daqui a uns 15, 20 minutos, ele vai começar a ficar muito doce. Para o meu gosto, tá? Claro que, comparado com outros perfumes, ele não é uma bomba. Pra dizer assim, nossa, ele é doce e é uma bomba. Não é. Ele ainda continua sendo um perfume fresco. Só que, pra mim, ele é doce, tá? Então, assim, não curto muito ele, não. Então, menção honrosa, antes de acabar esse vídeo, porque assim, eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei. Todos esses perfumes e todas as colônias que estão hoje disponíveis na Codaly, são fragrâncias veganas. Então, o que a Codaly fez foi tirar todos os produtos que não são veganos e substituir por outros. Nos que eles conseguem só arrumar a fórmula pra fórmula ser vegana, ok, o produto continua só com a reformulação. Os que eu acredito que não dê pra reformular, eles tiraram de linha. Então, eu vou fazer menção honrosa aqui à Parfum Davant. Que, assim, gente, isso daqui é uma perda. Não ter mais esse perfume disponível. Eu ainda tenho esse daqui, graças a Deus, que é um vidro cheio. Então, esse daqui, eu uso em raríssimas vezes da minha vida. Mas esse perfume é um perfume maravilhoso, sensual. Um cheiro, assim, sabe? Um cheiro de riqueza. Quando eu falei dele em algum vídeo, eu falei assim, é um perfume de Cleópatra, esse daqui. Então, assim, Dona Kodaly, vamos voltar a alguma coisa que seja pelo menos mais parecida com o Parfum Davant. Porque esse perfume aqui é sensacional. E esse, sim, fixação muito boa, cheiro muito bom. Perfume elegante, sensual, maravilhoso, assim. Eu adoro esse perfume. Eu uso raríssimas borrifadas dele. Eu penso muito se a ocasião merece uma borrifadinha do meu Parfum Davant. Agora, se fosse pra categorizar e facilitar pra vocês, eu vou tentar facilitar. Então, essas aqui são fragrâncias frescas e cítricas. Esses dois aqui são mais sensuais, tá? E tem uma pegadinha, assim, de perfume. Esse daqui eu classificaria como um sensual noite. E esse daqui é um sensual tropical de verão, da praia, do resort. Esse aqui, por ser de rosa, tem aquela cara de pessoa mais romântica, mais princesinha, tá? Mas lembrando que ele é um floral com cheiro de pétala de rosa fresca. Você tem que ter esse pezinho aí em gostar das flores frescas. Esses dois aqui são os que têm a melhor fixação e o que eu recebo mais elogio quando eu uso. E se você fosse guiar ali pelo meu gosto olfativo, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de perfume floral branco. Gosto de cítrico, gosto de nota verde. Eu gosto de íris. Eu gosto de flor de laranjeira. Eu gosto muito de lavanda, tá? Tem outros vídeos aqui de perfume. Vou deixar linkado nos cards pra vocês, que aí vocês conseguem ver um pouquinho melhor qual que é o meu gosto por perfumes, tá? Então, assim, os meus perfumes favoritos, assim, da vida são Prada Iris, Mon Guerlain. Gosto muito do Chloé ou de Parfum. Eu acho, assim, um perfume classudo, tradicional, atemporal. Gosto muito, ou gostava muito, do Miss Dior da versão 2017. Então, são esses perfumes que eu gosto bastante pra você ter mais ou menos um norte do que eu tô falando quando é um perfume favorito pra mim. Então, se eu fosse nomear dois queridinhos de Caudalie pra mim, são esses dois aqui. O Rose de Vinho e o Devinha, que, inclusive, eu já falei desde o começo do vídeo, que eu estou no segundo frasco de cada um deles, porque eu gosto muito. Esse com a pegadinha mais romântica. Esse daqui com uma pegada mais fresca. Porém, um fresco não tão óbvio, assim, sabe? Fresco, especiado. E pra verão, eu adoro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir qual que é a colônia que vocês vão querer. Lembrando que aqui embaixo no box da descrição vai ter link pra cada uma delas. Se você tem uma opinião diferente da minha a respeito de qualquer uma delas, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários, que às vezes a sua experiência pode ajudar na escolha de uma pessoa que tenha um gosto olfativo, talvez um pouco diferente do meu e mais parecido com o seu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo.